Olá, aqui é o pastor Rafael Melo do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho e nesse vídeo, meu irmão e minha irmã, eu quero falar de uma coisa muito séria que é o aborto e de outras coisas mais sérias ainda e mais horríveis ainda fica comigo porque é um assunto muito importante Bom, meu irmão e minha irmã, é muito sério primeiro eu quero dizer que eu não quero comentar como cidadão como cidadão tem todo o direito de ser contra, de não votar em políticos que apoiam o aborto enfim, protestar de todas as formas, eu tenho, você tem e eu faço isso no entanto, eu quero falar como pastor eu, pastor Rafael Melo eu estou dando uma mensagem aqui e como pastor, o que eu tenho que dizer e o que eu tenho que falar precisa passar pelo crivo do que Jesus diria, do que Jesus faria óbvio que eu sou infinitamente mais falho do que Jesus, não há comparação Jesus nunca pecou eu sou, apesar de remido pelo sangue de Jesus, sempre estou pecando aquele que diz que não peca é mentiroso mas eu preciso me aproximar ao máximo do que as escrituras me dão de exemplo do comportamento de Jesus e como pastor eu quero dizer que não é possível que alguém em sã consciência por mais que defenda o direito das mulheres e eu concordo que as mulheres precisam ter os seus direitos garantidos óbvio inclusive o direito de não engravidar inclusive o direito de usar o método contraceptivo inclusive o direito de usar preservativo ainda que o ideal é que não se tenha relações sexuais fora do casamento mas se tiver que use ah, pastores, casos de estupro enfim eu não quero entrar nesses detalhes aqui é óbvio que eu sou contra também porque a criança é culpada do estupro ah, mas a mulher vai ter que conviver com aquela criança mas qual é a culpa da criança? é a mesma da mulher nenhuma o que eu quero falar aqui é sobre o ato em si interromper uma gravidez é uma coisa inimaginável assistir vídeos de como abortos são feitos fotos que você pode procurar na internet eu não vou colocar aqui mas se você quiser procurar você vai achar bebês despedaçados destroçados hoje é 18 de janeiro de 2017 o meu filho mais velho João Gabriel faz 10 anos de idade e eu lembro até hoje de quando ele nasceu eu tenho um outro filho de 2 anos o Davi nasceu há pouco tempo segurei os dois bem pequenos eu não consigo conceber um instrumento médico ou um remédio assassinando o bebê ah, mas a vida começa na concepção quando a vida começa é no terceiro mês é no segundo trimestre não importa olhe para um bebê tem coração se mexe tem os membros sendo formados óbvio que sabemos como cristãos que a vida começa na concepção mas meu irmão minha irmã milhões e milhões de bebês estão sendo mortos no mundo inteiro no mundo ocidental nos Estados Unidos é um absurdo aborto é legalizado até os nove meses até os nove meses e o Brasil está seguindo no mesmo passo que foi o que os Estados Unidos foram legalizar um aborto por meio de legislação do que seria aqui o nosso supremo que está fazendo a mesma coisa e eu espero sinceramente em Cristo que não sigamos pelo mesmo caminho crianças destroçadas bebezinhos cortados em pedaços isso é uma indústria diabólica maligna crianças e crianças sendo sacrificadas em prol de dinheiro se você duvida disso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um documentário chamado Blur Money Dinheiro Sangrento Dinheiro de Sangue nesse documentário é grande assista clique nele guarde aí na sua fila para assistir e assista quando você tiver tempo para assistir até o fim e espalhe-o nele você vai ver os terrores os absurdos narrativas que vão te emocionar porque pense uma coisa imagine que você tem um revólver na mão e que você aponte para a cabeça de uma criança de dois meses de um mês e que você atire nossa que crime terrível mas essa mesma criança se tivesse seis meses e não fosse nascida ou seja estivesse ainda sendo gestada por seis meses não tem problema que alguém entre com tesouras e comece a cortá-la em pedaços para retirar os pedaços não é o direito da mulher esquece a lei meu irmão esquece o que a justiça decide ou não temos que lutar contra isso em oração e acolhendo essas mulheres acolhendo essas crianças que é muito fácil também dizer eu sou contra o aborto e não fazer nada eu sou contra o aborto e quem estiver me ouvindo aí que quer abortar tenha a criança e me entregue porque eu vou cuidar dessa criança eu adoto a sua criança mas por favor não aborte e se houver muitas crianças para eu adotar e eu não conseguir o ministério reconstitui dos mundos do evangelho cria um setor especializado em cuidar dessas crianças criamos uma instituição fazemos o que for para que uma criança não seja morta tenha sua criança entregue ou para outras instituições ou para mim que eu adoto se eu não tiver mais condições de adotar muitas entregue para quem também faz isso nós vamos procurar entre em contato tenha sua criança e entre em contato comigo com reconstruindo os mundos do evangelho nós vamos te ajudar só que eu quero falar de coisas mais horríveis ainda do que o aborto você vai assistir o documentário você pode até dar um pause e assistir lá e voltar aqui mas eu recomendo que você assista depois está na descrição o link nós achamos terrível horríveis as cenas fotos e descrições dos campos de concentração de Hitler na Alemanha onde mulheres crianças homens idosos eram mortos como gado pior do que gado porque gado ainda morre para alimentar as pessoas aquelas pessoas morriam só porque alguém decidiu que elas não tinham o direito de viver é tão terrível quanto o aborto só que ninguém vê não é mesmo quando todo mundo vê aquela vala aberta de corpos e os corpos sendo jogados em valas comuns na Alemanha nazista oh que absurdo milhões e milhões de bebês morrendo sendo jogados no lixo comum e muitas vezes descendo pelo vado sanitário dá descarga e ninguém vê muito se engana quem pensa que isso para Deus não é a mesma coisa só que eu falei aqui de dois horrores mas há um horror pior do que esse essa é a reflexão que eu quero trazer para você quem morre antes de nascer embora já vivo no ventre da sua mãe é uma criança inocente embora haja correntes teológicas algumas que dividem eu creio de todo meu coração que das crianças é o reino dos céus que crianças estão salvas então todas elas apesar do terror que é o aborto de termos que lutar contra ele pelo direito de nascer de viver do mesmo jeito que lutamos para que crianças e pessoas não sejam assassinadas no meio da rua e achamos normal ela vai estar com Cristo mas e as pessoas à nossa volta que morrem caminhando para o inferno e nós não ligamos quantas pessoas à sua volta estão agora caminhando para a perdição e você não anuncia o evangelho e você não prega não é falar de Jesus não é fazer uma oração é anunciar o evangelho como ele é se você tem alguma dúvida do que é o evangelho assista os vídeos desse canal há uma série chamada o evangelho em assuntos e muitos é artigos no nosso site também sobre isso pregar o evangelho como ele é ora irmãos estão indo para o inferno é terrível o aborto mas elas foram as crianças vão estar com Cristo agora uma pessoa pode morrer não ser assassinada e passar o resto da eternidade no inferno Jesus deu descrições terríveis o verme não morre o fogo não apaga separação total de Deus justiça de Deus ira de Deus o inferno é terrível diz a Bíblia porque o cordeiro estará lá cumprindo a justiça de Deus enquanto a vida o sacrifício do cordeiro é o que você vai anunciar o filho de Deus que morreu pelos homens pelas mulheres por todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam nele para a salvação não se preocupe se a pessoa vai se converter ou não vai te ouvir ou não anuncie o evangelho nós estamos vivendo tempos finais os sinais estão para todos os lados óbvio que eu não estou falando para você ser mal educado você ser chato e falar para quem não quer ouvir eu estou dizendo para você não deixar de anunciar o evangelho não deixar de orar não deixar de interceder pelas pessoas não se calem meu irmão e irmã você achou o aborto um absurdo viu o documentário você vai ver o documentário você vai achar um absurdo é provável que você compartilhe esse vídeo que você compartilhe falando contra o aborto mas pior ainda é cristão é o fato de tantos cristãos pelo menos confessos não sei se verdadeiros na maioria parece que não existirem no nosso país e pouquíssima pregação do verdadeiro evangelho ocorrer ficamos preocupados com coisas que podemos ver e tocar o aborto é terrível sim mas mais terrível ainda é a perdição da alma então meu irmão e minha irmã lute contra o aborto fale contra o aborto compartilhe esse vídeo compartilhe o documentário sim seja contra se revolte mas tenha uma comoção maior no seu coração em relação as pessoas que estão caminhando para a perdição eterna e muitas vezes estão do seu lado na sua família na sua igreja na sua vizinhança anuncie o evangelho seja um canal de Deus para anunciar o evangelho porque pelo menos essas crianças mortas covardemente no aborto estão com Cristo mas e os que estão à nossa volta e estarão perdidos eternamente pense nisso e eu quero deixar uma palavra se você já fez um aborto óbvio se você se arrepender e crer em Jesus a perdão para você e se prepare para encontrar o seu filho no céu que Deus nos abençoe em nome de Jesus se você gostou desse vídeo clique em gostei se estiver no Facebook clique em curtir compartilhe espalhe e ajude o ministério reconstruindo os muros do evangelho a levar o verdadeiro evangelho adiante ajude a cada pessoa que precisa ver esse vídeo assistir esse vídeo e faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas pode também deixar o seu comentário com qualquer dúvida ou também sugestões para os próximos vídeos tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus e até o vídeo da próxima semana tchau 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 Tchau